O After Effects é um software criado pela Adobe. Este programa é utilizado na pós-produção ou para criar animações. Amplamente usado na indústria do audiovisual. Neste vídeo, irei dar a conhecer um pouco deste programa. O meu nome é Yonu Torju e isto é After Effects em 5 minutos. O programa abre e dá-nos a opção de criar uma nova composição. O que nos permite para definir o título do projeto, a resolução, o tempo da composição, entre outros. Para importar um arquivo dentro do programa, basta ir a Arquivo e importar o arquivo desejado. O After Effects permite-nos importar diretamente arquivos de outros programas, como o Photoshop e o Illustrator. Depois de importar os arquivos, é só arrastá-los para dentro da composição. Dentro da composição, eles funcionam por camadas, como por exemplo o Photoshop. Quem está por cima, aparece por cima no vídeo. Do lado da composição, temos a Timeline, que é muito comum nos programas de edição de vídeo. A Timeline permite-nos pré-visualizar o projeto, andar para trás e para a frente, reduzir o tempo de aparição de um elemento e configurar Keyframes. Keyframes são pontos que adicionamos na Timeline e que nos permitem alterar a posição, a escala e até a opacidade de um elemento. Por cada camada, temos um ícone em forma de cronómetro que ativa o uso dos Keyframes. Estes funcionam da seguinte maneira. Ativamos a opção que desejamos, como por exemplo a opacidade, escolhemos onde começa, definimos os valores e de seguida escolhemos onde queremos pôr o segundo ponto. Definimos os valores desse também e pronto, o After faz a animação automaticamente. Para além de podermos arrastar arquivos para dentro da composição, podemos criar camadas auxiliares, carregando com o botão direito numa região vazia da composição. Nessas camadas, podemos criar sólidos, texto, camadas de forma, camadas de ajustes, entre outros. Os sólidos, como o nome diz, permitem-nos criar um sólido, que pode servir de efeito ou para criar outras coisas. No texto, permite adicionar texto no vídeo. Para alterar a fonte, a cor e outros parâmetros, basta carregar na janela que diz carácter. As camadas de formas servem para criar formas vetoriais, que são formas que não perdem qualidade se forem aumentadas ou diminuídas de tamanho. Para criar outras formas, podemos utilizar a ferramenta caneta, que nos permite também criar máscaras de recorte. Estas máscaras possibilitam-nos recortar algo que não queremos mostrar e vice-versa. As camadas de ajuste do After são similares ao Premiere. Adicionamos os efeitos desejados na camada e esses efeitos são aplicados às camadas por baixo dessa. Para renderizar o projeto, vamos a Ficheiro, Exportar, e temos duas opções. Exportar com um programa externo chamado Adobe Media Encoder ou adicionar à fila de renderização. Na fila de renderização, podemos renderizar várias composições ao mesmo tempo. Basta escolhermos o formato e o local. Estas foram algumas ferramentas básicas para aprender After Effects em 5 minutos. Obviamente, é impossível mostrar o programa todo neste tempo limitado, pois este é um programa enorme e com muitas mais ferramentas do que estas.